E olha só como ficou a situação do veículo envolvido. Este carro que ficou com a parte frontal ali totalmente destruída. Dentro desse carro haviam duas pessoas, o motorista mais o passageiro. O passageiro usava cinto de segurança, inclusive ainda está aqui no local conversando com a PRF, prestando esclarecimentos sobre esse acidente de trânsito. Já o motorista acabou se ferindo, ele teria sido arremessado para fora do veículo e foi socorrido por uma equipe da Rota do Oeste e levado até o Hospital Regional de Sinop. A informação que a nossa equipe recebeu é de que o motorista seguia sentido Sinop, aqui pela BR-163, quando em determinado momento havia um carro na frente dele. E ele chegou muito próximo desse carro e para não bater, ele tentou desviar. E foi nisso que esse acidente foi ocasionado. E olha só onde foi parar o motor do veículo. A roda também se desprendeu, acabou parando exatamente neste ponto. Aqui o tráfego também está seguindo aos poucos, justamente porque uma das pistas estava parcialmente interditada. Agora a PRF fez a liberação dessa parte da via. No entanto, a outra que vai sentido Cuiabá também permanece interditada. A PRF segue aqui, também controlando o tráfego de veículos para que nenhum mais acidente aconteça. A parte traseira também ficou muito danificada. E outra situação que chama a atenção nesse acidente é isso aqui. Olha só, o Gilson Carlos vai mostrar para a gente que aqui dentro do veículo, mesmo com toda essa destruição do carro, tem um animal. Tem um pato ali que ficou ileso, apesar da gravidade do acidente. Segundo o relato do passageiro do veículo, que está ileso aqui, sem escoriações, parece que ele tentou desviar de um veículo que estava sem iluminação, com dispositivos de iluminação inoperante. E nesse desvio, como foi uma virada muito brusca, ele veio a capotar. Então a gente ainda vai apurar o que aconteceu, esse foi o relato aí do passageiro. Mas de acordo com o sítio do acidente, a gente vai apurando aí como é que foi a dinâmica. Quando chegamos aqui no local do acidente, o motorista já tinha sido removido pela ambulância.